Mesmo com a conclusão das obras de reforma nos banheiros da rodoviária de Joinville, o banheiro feminino ainda não foi liberado. Isso porque, segundo a Prefeitura, foram encontradas irregularidades pela CEINFRA na vistoria final. Agora, a empresa responsável pela obra terá de fazer readequações. A expectativa é de que o banheiro feminino seja liberado na próxima semana. Ao todo, foram investidos mais de R$ 600 mil, com a utilização de materiais nobres, como pisos e bancadas em granito, paredes revestidas com porcelanato, divisórias em painel estrutural de alta resistência e torneiras e mictórios com sistema de economizadores de água. O banheiro masculino, segundo a Prefeitura, está funcionando normalmente.